Super Híbrido vs A Aparição, Duelo de Carros. Sejam bem-vindos a mais um Duelo de Carros. E galera, hoje a gente vai ter uma batalha de possição. E promete ser épica. Dois personagens que chegam a arrepiar quando aparecem, se enfrentando hoje pela chance de ir pra próxima rodada. E bom galera, vamos ver as habilidades de cada personagem e colocá-los para batalhar. Começando pelo Super Híbrido. Super Força Super Híbrido tem uma força bem controladora. Já que ele é capaz de jogar carros longe com facilidade. Super Velocidade A velocidade do Super Híbrido depende do carro que ele está. Mas se ele estiver no Super Carro, ele é bem rápido. Possessão em Carro Super Híbrido pode possuir qualquer carro que ele quiser. Qualquer carro mesmo. Nenhum carro escapa do Super Híbrido. E a fraqueza do Super Híbrido é o fogo. Então se ele tentar possuir a Christine quando ela estiver pegando fogo, ele é queimado. Pois é. Agora vamos conhecer seu adversário, Turbo de Exército. Ou melhor, a Aparição. Ele é uma atividade do parceiro. É o carro mais rápido. Ele tem Super Velocidade. Já que a velocidade dele se compara a ser a velocidade mais rápida que a gente tem. Super Força É, quando ele carrega aquele raio dele, ele fica super forte. Arma de Plasma Quando ele está fora do Turbo do Interceptor, o Aparição tem uma arma de plasma que ele pode atirar em qualquer coisa. E é uma arma bem poderosa. E a fraqueza dele é a sua regeneração. Ele tem que ser autodestruído para ele se regenerar. Se ele não destruir tanto assim, ele não se regenera. Beleza? E galera, é o seguinte. Como o Turbo tem uma regeneração muito apelona, ele só vai poder usar a regeneração uma vez na batata. Ok? Então, vamos à batalha. Tudo começa com o motoqueiro fantasma chamando os dois para o ringue. Os dois se apresentam. No caso, o Super Hérbido aparece como um monstro. E o Turbo aparece já fora do carro. Os dois se apresentam e então... Simplesmente, o Super Hérbido fica olhando para o Aparição. Olhando diretamente para o carro que ele está. Então, sem muita enrolação, o Turbo Interceptor dá um tiro na cabeça de Super Hérbido. Porém, isso não o afeta. Super Hérbido automaticamente pula para um Nova Preto. E já começa a atropelar o Aparição. Então, o Aparição simplesmente entra no carro e começa a atacar o Super Hérbido. Destruindo Nova com muita facilidade. Foi muito fácil demais. Então, o Super Hérbido já parte para outro carro. Uma caminhonete demoníaca. E Super Hérbido já parte para a Força Bruta. Destruindo bastante o Aparição no processo. A Aparição vê que ele vai ter que usar a sua regeneração. Porém, o motoqueiro fantasma já grita lá do alto. Que ele só pode usar a regeneração uma vez. Então, é melhor que ele use com sabedoria. A Aparição, então, fica olhando o Super Hérbido vindo para cima dele. E, então, ele recarrega suas energias e acerta a caminhonete com o produto. E após acertar a caminhonete, o Super Hérbido voa. Mas voa numa distância muito peculiar. E cai direto num Corvette vermelho. Super Hérbido, então, vem em uma velocidade avançaladora. Já que ele está no super carro, ele ficou mais rápido. Então, ele ataca o Aparição como se não fosse nada. Porém, os golpes de Super Hérbido na Aparição meio que faziam jus aos dois. Já que os dois sofriam tanto. A Aparição vendo que ele estava quase perdendo sua vida. Resolve dar um tiro no Corvette que o Super Hérbido havia possuído. E o Super Hérbido fica fora dos carros. Ele fica ali, só esperando. Então, Turvo parte para cima de Super Hérbido. E vem numa velocidade avançaladora. Porém, Super Hérbido desvia e Turvo bate com o Turvo na parede. E então, o inusitado acontece. Super Hérbido possui o Turvo em pessoa. Nessa hora, vira uma briga entre equidades. Super Hérbido e Turvo ficam brigando para ver quem fica no carro. E quem ganha é o Super Hérbido. Super Hérbido joga o Turvo longe. E então, o seu ajudante aparece. Com a maioria dos votos, o vencedor foi o General Lee. General Lee já aparece com tudo batendo no Turvo Interceptor. Onde o Super Hérbido estava possuído. Então, o piloto não pensa duas vezes e entra no General Lee, galera. Então, o piloto começa a atirar sobre o Turvo Interceptor. E vai atirando com toda a força que ele tem. Então, o piloto carrega o General Lee com raios. Já que isso é uma habilidade dele e não do carro. Então, o General Lee acerta o Turvo Interceptor com o Super Hérbido possuindo. E explode com o Super Hérbido dentro. Então, Super Hérbido é morto, galera. Porém, antes de morrer, o motoqueiro fantasma vê que o carro da aparição foi totalmente destruído. E então, ele dá a vitória para o Super Hérbido. E Super Hérbido aparece de Buenas ali, ressuscitado pelo motoqueiro fantasma. Super Hérbido.